Ave Maria, cheia de graça a Senhora que é conosco, benditações, mãos e mães e filhas, bendita o fruto do nosso bem-vindo. Esta visita é uma visita de trabalho normal, que o meu gabinete costuma fazer. Quando os parceiros nos apoiam, nós levamos os produtos e destinamos aonde sabemos que há muita necessidade. E vimos que aqui no Guru há muitos centros de acolhimento, então achamos por bem vir aqui fazer esta pequena oferta singela aos centros de acolhimento, onde muito precisam do nosso apoio e do nosso carinho. É fácil porque a coisa está difícil, a conjuntura nacional e internacional também, a economia também não está a ajudar, mas estamos sempre tentando encontrar formas de solução dos nossos problemas, que não são poucos, são muitos. Mas aos poucos, devagarinho, vamos conseguindo suprir alguma coisa. E estamos aqui hoje para trazer esta oferta ao Centro Arco-Íris. A vossa preocupação já é uma oração diante de Deus. É por isso que cada dia aparece alguém ou qualquer coisa para nos ajudar. Para nós isso é muito, é demais, para nós não é pouco. Onde essas pessoas tiraram, vocês que trouxeram até aqui, o Senhor acrescente cem vezes mais, como Ele prometeu, para continuarem a ajudar. A Criança é uma oração diante de Deus. A Criança é uma oração diante de Deus. A Criança não dorme à noite, mas estão aqui as irmãs de caridade, porque têm o seu amor e entrega a Deus. Elas têm este propósito de tomar conta destas crianças. E nós, como governo, que não podemos deixar estas crianças, que não têm pai, não têm mãe, são órfãos, foram acolhidas neste centro para ainda bem poder ter o seu espaço na sociedade. Cria-se condições para elas estudarem, cria-se condições para elas terem um prato de comida, cria-se condições para elas terem uma cama para ter a menina. Tracemos esta oferta. Foram os agentes económicos aqui da nossa província, que nós fomos lá pedir e lamentamos e choramos. E eles também entraram nesta partida de dar este pequeno apoio ao Centro das Irmãs Vitorianas, aqui em Miúma. Em nome de toda a Criança deste centro, damos-nos caro negamente e engajamos o nosso direito. Ter Criança é o futuro de uma natal. Pedimos ao nosso pai, educador e todos aqueles do filho da menor, para que faça o valer a dignidade de cada criança, com muito amor e patria, a todos e velha. Dois maus filha, o que sabeu fazer? Veja, apagpa, desenha e a gente vai querer ver. Juntos, desenvolvemos as abédias. Juntos, desenvolvemos as abédias.